Hoje eu gostaria de estar apresentando aí um projeto totalmente diferente que pode estar valorizando e uma chance que vocês podem estar tendo de fazer uma boa de uma entrada. Hoje vamos estar falando sobre a Dex Banos. Fala gauchada pra lá de baguó para a lista especial. Hoje eu trago aqui um projeto, digamos que assim, diferente com grandes provisões para o futuro do qual a gente vai poder estar investindo com mais tranquilidade. Quero estar apresentando a Dex Banos que vem revolucionando a Web3 com seu grande lançamento e vocês já podem estar comprando ela e já está liberada. É um projeto que teve seu token já lançado. Mas antes eu gostaria de estar pedindo pra vocês vir aqui no canal do Gaúcho, se inscrever no canal, prende o dedo no like e dê aquela grande ajuda pra gente estar trazendo bons projetos, bons conteúdos aqui para o canal, assim como a Dex Banos pra todos vocês. Mas antes eu gostaria de estar convidando vocês, né? A Dex Banos ela já está aqui na Kriptonopix. E comprando através da Kriptonopix aqui vocês ainda ganham cashback em Nix aqui. Nix seria aqui o token, né? A moeda de utilidade da Kriptonopix. É muito fácil. Vocês vão estar fazendo o cadastrinho de vocês, copiando o contrato deles aqui. Vamos estar mostrando como é bem fácil vocês estarem comprando através da Kriptonopix. Feito o cadastro de vocês, conectando a wallet de vocês aqui tudo certinho. Vocês vão estar clicando em comprar através do Pix. Vocês vão estar colando aqui o endereço de vocês, de contrato. Vocês podem estar vendo que ele já está aqui. Vão estar aceitando e ele já vai estar aqui. Conforme vocês vão estar comprando a quantidade que vocês vão estar investindo, digamos que a gente invista 100 dólares aqui, a gente vai estar ganhando aqui uma quantidade em Nix. Essa quantidade em Nix é em cashback conforme vocês vão estar investindo. Então está interessante demais. A plataforma Kriptonopix aqui é muito interessante, sem contar a segurança. Muita gente usa, a gente utiliza aí no dia a dia. Posso estar dizendo aqui pelas minhas próprias palavras que é uma plataforma super segura. Aqui a gente tem o gráfico da Banus. Eu falei para vocês que ela já foi lançada. Acabei de copiar o contrato aqui para vocês estarem dando uma olhada. Ela aqui deu uma corrigida, uma leve corrigida aqui, já literalizou. Deu uma leve tendência de alta também, então fiquem ligados. Pode ser uma boa oportunidade para vocês estarem investindo, fazendo aí uma entrada nesse projeto. Consequentemente, ele tem muito a estar ainda evoluindo. Vamos estar falando um pouco aqui sobre a plataforma, como funciona. Bem-vindo ao Dex Banus. Aqui na CoinGecko, pode estar dando uma olhada bem rapidinho. Ele já está aqui na CoinGecko. Está interessante aí demais. Mas voltando aqui no site deles, você pode estar olhando o que eles falam aqui. Futuros perpétuos, descentralizados e câmbio à vista. Banus é uma bolsa descentralizada, para quem não sabe, de futuros perpétuos e à vista. Que pode estar oferecendo suporte a baixas taxas swap, stake de liquidez e futuro DeFi. Então tudo em um só lugar. Vem aqui com parcerias, do qual vocês vão poder estar utilizando o token da Dex Banus. Pode estar olhando a parceria. Deu uma boa, deu uma lida aqui. Que é interessante demais. Temos aqui empréstimos, totalmente revolucionário. A gente pode estar fazendo um empréstimo aqui dentro da plataforma. E aqui eles anunciam, né? Temos o prazer de anunciar o novo recurso inovador para a comunidade. A Banus, né? A partir de agora, a plataforma deles vai estar aplicando seus horizontes. Introduzindo aí a opção de empréstimos. Isso é um marco significativo para o projeto. A gente sabe disso, né? É uma inovação totalmente diferenciada. E aqui fala o que significa, né? Por que esse projeto é tão grande. Para os credores, uma oportunidade de ganhar juros passivos sobre os seus ativos. Para mutuários, aí, né? Acesso a fundo sem necessidade de liquidar suas criptomoedas. Flexibilidade e controle. Decida aí os termos dos seus empréstimos ou investimento com mais segurança. Falar em segurança. Ele é auditado aqui, né? Tem a sua grande auditoria. Você pode estar acompanhando aqui, né? Trazendo relevância, né? E mais segurança para quem for estar investindo. Com uma auditoria completa, os potenciais de vulnerabilidade são identificados e tratados, né? Garantindo a segurança aí dos fundos dos investidores, dos usuários aí da plataforma. Então, com essa auditoria aqui, consequentemente, vai estar atraindo muito mais investidores. Trazendo mais credibilidade aí e confiança. Toque é nómico deles aqui. Bem tranquilo. Sossegado. Então, gente. É um projeto diferenciado. Tem as redes sociais deles aqui. Que você pode estar acompanhando. Inclusivemente, a gente tem aqui o Twitter. Que a gente já vai estar seguindo eles aqui. Para estar sempre acompanhando as novidades. Mas vamos estar falando um pouco mais aqui, né? Sobre a plataforma. Aqui você pode estar vendo, né? A Banos.files. Pode estar fazendo swap aqui tranquilamente. Com baixas taxas. Trazendo aqui uma credibilidade surreal e muito boa aí para quem for estar investindo. Aqui a gente tem o dashboard deles. Aqui pode estar acompanhando, fazendo swap aqui, né? De tokens. Pode estar trocando tokens aqui. Conectando a sua carteira, né? Logicamente, tem que estar conectando a carteira de vocês. Temos aqui diversas opções para vocês estarem dando uma olhada. Inclusive, aqui fala sobre bônus e tudo mais. Então, é interessante demais vocês aqui vir e dar uma estudada aqui no projeto. Aqui, eles trabalham com stake também. Logicamente, o que eu tinha falado para vocês. Aqui já foi finalizado diversas, né? Diversas pools de stake aqui, né? Que vocês podiam estar botando aqui, né? No passado. Já acabou esses pools aqui. Mas temos uma aqui que está ativa no momento. E vocês conseguem estar ganhando em Avax. Botando o token deles aqui, né? O token Banos. Vocês vão estar ganhando aqui 6,16% diretamente em Avax. Então, é oportunidade. É uma plataforma aí que traz diversas oportunidades para quem for estar investindo. E eu achei interessante demais. Voltando aqui, pessoal, no site. Vocês podem estar vendo aqui, né? Que temos o papel branco. Temos a white paper do qual você pode estar vendo aqui estudando. Além disso, ele tem aqui um portal de transparência. Do qual vocês podem estar olhando aqui. Eles vão estar citando tudo o que acontece no projeto. Interessante aqui para quem quiser estar acompanhando. Tem aqui o buyback, as queimas. Então, é um portal aqui de transparência que o projeto traz aqui para a comunidade. Conseguinte, estar acompanhando, né? Todas as novidades, tudo o que acontece aí no projeto. Além disso, para quem não entende muito, aqui temos Academy Bonus, né? Vocês podem estar estudando, entendendo como vocês vão estar investindo. Como vocês vão estar criando aqui, instalando uma MetaMask. Então, aqui, para quem não entende nada sobre nenhum tipo de projeto. Vem aqui, né? Traduzem o site aqui. Vocês podem estar traduzindo aqui. Entendendo como vocês vão estar instalando a MetaMask de vocês. Tanto aqui no navegador como no celular. Então, gente, dê uma olhada aqui. Vocês podem estar olhando como vocês vão estar comprando. Ele está aqui na PancakeSwap também. Clicando aqui, vocês conseguem estar adquirindo o token, né? Eles vão estar mostrando aqui na PancakeSwap. Como vocês podem estar conectando o contrato deles aqui, tudo certinho. Como eu falei para vocês, ele já está aqui na Pocon. E o contrato aqui, você já pode estar negociando. E para quem quiser estar comprando ele através do CryptoNopix. Fazem parte da comunidade aqui, né? Da CryptoNopix. Afinal, tem sorteios aí praticamente toda semana. Então, entrem na parte da comunidade. Entrem aqui no grupo deles. Aqui temos o grupo deles aqui embaixo. Do Telegram, Twitter. Fazem parte aí da comunidade para vocês estarem comprando o token aqui, né? Participando de diversos eventos que a CryptoNopix traz. Então, é uma grande oportunidade. Digamos que assim, é uma oportunidade dobrada. Além de comprar aqui o token através da CryptoNopix, vocês ganham aqui cashback. E podem estar participando aqui de um dos melhores projetos que temos atualmente aqui na Web3. O que a gente gostaria de estar trazendo para vocês era isso aí. Qualquer coisa, os links de todos do site do CryptoNopix. Vocês podem estar comprando aí tranquilamente. Vou estar deixando tudo na descrição. Então, qualquer coisa, olhem na descrição aí do canal do Gaúcho. E vai ter todas as informações cabíveis para vocês estarem entrando no projeto aí com segurança. E o que eles estão trazendo era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se inscrevam no canal. Prende o dedo no like. Deixem aquele comentário que a gente vai estar respondendo a todos vocês aí assim que possível. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Um forte abraço a todos vocês.